Olá meus amores, aí vai mais um vídeo para o nosso canal, curte, compartilho, beijos! Gente, olha só, já tô aqui ó, adiantando o almoço, né? Tô fritando aqui ó, uns pedacinhos de carne, né? Depois eu vou fritar aqui a linguiça, porque vou fazer aqui ó, um pouco de feijão tropeiro, né? Esse feijão foi que sobrou, tá gente? É do feijão que eu cozinhei outro dia aí, e agora eu vou aproveitar para fazer ele, né? Tô fazendo também aqui ó, linguiça frita, né? De frango, e um refogadinho de cenoura com chuchu, que eu amo! Vai ficar uma delícia, tenho certeza! Então deixa eu terminar aqui meu feijão, né? Depois eu vou mostrar para vocês como que vai ficar! E ela já chegou aqui, né? Uai! Hoje eu vim almoçar fora! Hoje ela vai almoçar aqui com a gente, né? E trouxe o que? Trouxe coentro para botar da panela, que não tem! Que todo dia ela chega aqui com a coisinha e trouxe... E tem uma surpresa, hoje trouxe mel de cacau! Mel de cacau e coentro, gente! Ainda bem que tava precisando mesmo para eu colocar aqui ó, no nosso feijão! Ó, linguiça já tá frita, coloquei uma cebolinha, hum! Tá um cheiro tão bom! O cortado também já tá cozido, né? Só falta agora mesmo refogar aqui, né? E jogar o feijão e depois a farinha, né? Deixa eu logo tomar um melzinho aqui... É muito bom ver, ó! E gente, olha só! Agora sim, né? Terminei de fazer aqui ó, o nosso feijão tropeiro, né? E olha que delícia! Cheio de carne, cheio de linguiça! Tá muito bom! E o cheirinho aqui ó... Olha, olha bem de pertinho ó! Tá uma delícia! Meu Deus do céu! Vou me acabar agora ver? Tchau!